Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais bem do que eu pensei Servir-te é tudo do que eu espero O que eu mais quero é estar mais junto a ti E não amar perante a ti os meus anseios A minha oferta nesta hora é a verdade E te mostrar os meus pequenos salvos Ah, Senhor, como eu defendo de ti Para me curar, para me ensinar A minha oferta nesta hora é a ti os meus anseios O caminho que devo seguir O que eu vou deixar 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 Abro o meu coração Só olhar O que eu vou deixar Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Se existe é tudo do que eu espero O que eu mais quero É estar mais junto a ti Ou onde eu vou deixar Vou deixar E te mostrar os meus maiores olhos Ah, Senhor, onde eu defendo de ti Para me curar Para me ensinar O caminho de Deus seguir Tu podes me usar Como tu me queres Abra o meu coração Eu disse que eu vou te curar Para me ensinar Para me ensinar O caminho de Deus seguir Tu podes me usar Como tu me queres Abra o meu coração Para me ensinar Glória, glória, glória Plata de baixo é claro Amém. Para me curar, para me ensinar, o caminho que eu perdi, pode me mudar, como tu me queres, abre o meu coração. Para me curar, para me ensinar, o caminho que eu perdi, pode me mudar, como tu me queres, abre o meu coração. Para me curar, para me ensinar, o caminho que eu perdi, pode me mudar, como tu me queres, abre o meu coração. Senhor, essa é a tua casa, essa é a tua morada. O Senhor sabe como é essa casa, o Senhor sabe como está o interior dessa morada. Eu digo a ti, Senhor, cura, cura, Senhor Jesus. Eu digo a ti, Senhor, cura, 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 cura. Eu digo a ti, Senhor, cura, 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 cura. Para me curar Para me ensinar O caminho que Deus tem Podem me usar Como tudo é que é Para me curar Para me curar Para me ensinar O caminho que Deus tem Podem me usar Como tudo é que é Abre o meu coração Abre o meu coração Abre o meu coração Abre o meu coração